Bem, pessoal, tudo aquilo que eu disse que provavelmente aconteceria, de fato aconteceu. O Art e o Guerri não fazem mais parte do time principal do CS da Fúria. E o vídeo de hoje já estava programado para ser uma homenagem ao Art, contando toda a sua trajetória no CS e tals. Inclusive, o roteiro já estava pronto. Só que quando eu fui começar a gravação, o Art decidiu abrir uma live para falar um pouco com o público sobre seu kick. E nessa, galera, ele botou a boca no trombone, revelando algumas informações que ninguém nunca nem imaginou. Como, por exemplo, a de que o Henrique, na verdade, ele foi kickado. Até então, todos pensávamos, inclusive eu, que o Henrique saiu da Fúria por opção para jogar com o irmão lá no plano. Que, inclusive, né, pô, parecia ter sido uma decisão ruim, mas a real é que ele foi kickado por conta de algumas coisas que ele gostava fora do jogo. Como, por exemplo, mano, festinha e bebidinha. Já fica cachaça? Me dê, babai! O Art também falou sobre algumas outras proibições impostas pelo time. Chegou, inclusive, a usar o termo ditadura. A treta é boa, se é que há uma treta. O vídeo, modéstia à parte, melhor ainda. Pega uma pipoca, um lanchinho, uma bebida, pode ser um refri. E esse vídeo aqui tá quente, mano. Esse ato da liderança, Duarte, no quão genial ele é fazendo mil coisas. Mas, no ato da liderança, foi escolhido uma liderança mais falem do que uma liderança mais... Eu não posso ter vida social. Eu não posso me estressar. Eu passava um ano sem ver minha namorada, porque eu não podia. Eu era proibido. Eu não podia levar a mulher em campeonato. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então, entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Construção 337. E aqui... Galera, só pra deixar bem claro. Obviamente, eu tenho uma opinião sobre o assunto, só que ela ainda é um pouco inconclusiva. Eu penso que o Art, assim como qualquer outra pessoa, ele tem total direito de expor as suas frustrações. Contudo, eu gosto muito do cara, eu acho ele um baita jogador e torço muito por ele. O meu medo é de talvez essa atitude dele pegar meio mal. Não pra torcida, porque, pô, a torcida gostou. Até aqui, a comunidade meio que tá do lado dele. O meu receio é dele talvez ter fechado algumas portas aí no mundo profissional. Porque, pensem comigo, você é dono de um time e surge a possibilidade de contratar o Art. Só que aí você vê, o cara ficou seis anos em uma org e no primeiro dia após a sua saída, ele abriu uma live expondo ali algumas coisas que, mesmo que ele tenha razão, talvez, pensando profissionalmente, seria melhor ter guardado com ele. Espero que não. Eu, inclusive, posso estar delirando. Vamos logo aí apresentar os fatos na cronologia correta, pra que vocês possam entender como que foi o dia de ontem, a saída do Art. Papo do Akari Congaulês, a live polêmica do Art à noite. Só antes, rapidinho, vocês lembram que, no vídeo de ontem, eu fiz o sorteio de algumas cookies e, em um dos sorteados, eu fui enviar a faca pra ele e o trade link tava inválido. Galera, ele comentou o arroba dele no Twitter, no formulário. E aí, graças a isso, eu consegui entrar em contato com ele, ó. Mandei mensagem pra ele de madrugada e, aí, cinco e meia da tarde, ele respondeu. O trade link tá aqui. Vamos enviar a cookie pra ele. Era uma cookie manchada, é. Isso mesmo, ó. Cookie manchado. Vou colocar aqui um coraçãozinho, ó. Pra quem não sabe, ele tá recebendo essa cookie porque ele utilizou o cupom dog no que drop. E ainda tem cookie pra enviar. Então, ó, seguinte. Usa o cupom dog lá. Preste o formulário certinho. Quem usa hoje já garante vaga também para o próximo circuito que eu vou revelar em breve. Se você quer abrir caixa de CS e ter essa emoção, o que drop é disparado o melhor e mais confiável site do mundo. Então, parte o tempo não. Link na descrição. E chega de enrolação. Bem, galera. Já era especulado que o Guerri e o Art sairão da Fúria. A própria GLTV publicou uma matéria falando sobre. Mas só ontem, dia 16, às duas e meia da tarde, que a Fúria fez um post oficial de despedida em seu Twitter. Nesse post, obviamente, eles agradecem ao Art, o classificam como ídolo. Só que pouco antes desse anúncio da Fúria, o Akari já havia feito um tweet dizendo que naquele mesmo dia trocaria uma ideia ao vivo com o Galês. Naquela série que o Gal tem há muito tempo já melhor de dois, né? Série que, inclusive, eu pensei que já havia sido extinta, mas não. Nessa conversa, o Akari fala sobre muita coisa. Inclusive, ele diz que a prioridade dele é trazer um coach gringo para a equipe. Isso porque ele se vê meio desesperançoso aí com os times brasileiros no Brasil. Ele acha que um coach gringo meio que pode mudar a forma que os brasileiros pensam e jogam. Nessa conversa, o Akari elogiou muito o Art como jogador, mas fez ali algumas críticas da parte de liderança. Lembra que eu sou jogador de pôquer, tá ligado? Então, eu tento ver a coisa pelo prisma o mais estatístico, o mais pragmático possível. Para jogo, para performance, eu tento ir pelo lado de não ter síndrome de vira-lata. Eu, no Counter-Strike, é uma opinião pessoal minha, não compartilha o comitê inteiro. A gente vem nesse debate. Por isso que ele tem opções do que fazer ali. Eu acho que o Brasil, afadado com organizações brasileiras, comissões técnicas brasileiras, lines brasileiras, tudo 100% brasileiro, nunca mais vai ganhar nada. Não é a potência da internacionalização. Não adianta eu só falar inglês. Nós vamos para o mercado. O que tem disponível de técnico potente gringo que possa ajudar a colaborar? Cara, tem quatro caras. Cabe no nosso bolso esses quatro caras? A gente consegue? Consegue. Então, acabou. Essa é a prioridade. Pegar um cara gringo foda é a prioridade. Esse ato da liderança do arte, ele era questionado em vários momentos. No ato da liderança. Não no ato dele como jogador, no quão genial ele é fazendo mil coisas, tá ligado? Inclusive nas táticas que ele cria e o caramba, todo mundo fala que é bizarro. Mas, no ato da liderança, foi escolhido uma liderança mais falem do que uma liderança mais arte. Para quem não viu esse papo do Galvez com a Akari, mano, eu realmente recomendo. Nem que você assista ali em 2x ou só escute fazendo outra coisa. Mano, vale a pena. A lucidez do Akari, pessoal, impressiona. Você, concordando ou não, com a forma que ele trabalha, pelo menos de acordo com o que o Art expôs, não dá para negar que o cara é pica. Eu gostei muito de um trecho onde ele faz questão de frisar que o Guerri, que é o coach da Fúria, semifinalista de Major, e não ele. Porque, para quem não lembra, em 2022, no Major Hill, ele que estava ali ocupando a vaga do Guerri, porque o Guerri foi abenido pela Valve, banido de maneira injusta, importante dizer. E aí, grande parte da comunidade tira o mérito do Guerri, né? E dá para o Akari naquela situação. Quando, na verdade, não é bem assim que funciona. Porque nos bastidores, tudo funciona de maneira muito diferente. Meu, você não tem noção do número de vezes que eu recebi essa mensagem no Twitter já. Tem que ser você o técnico do CS, você foi semifinalista do Major. Cara, tipo assim, o cara, para ele abrir o Twitter, clicar em digitar aquela porra, começar a escrever uma merda dessa. O cara tem que ser muito alienado, tá ligado? Muito alienado. Por quê, cara? O técnico que é semifinalista de Major é o Guerri, cara. Vocês não têm noção como foi aquela experiência. Eu olhava eu jogando contra a nave, tá ligado? Aí estava a nave do outro lado e eu aqui. Eu com a minha boca fechada. E o tal do Blade lá falando que nem um maluco, tá ligado? A não ser o Ramo. Vai, filha da puta. Deixa o cara falar aí, o caralho. É o mesmo que eu podia falar. Só que, cara, 12 horas antes de a gente entrar no palco, mano, o Guerri tá no quarto com os moleques. Mas rasgando aqueles softwares lá que mostram a granada para um lado e os caralho para o outro. A impressão que dá é que foi esse papo do Akari bem aberto com o Gaulês que fez com que o Akari se sentisse no direito de explanar ali também, né? Aquilo que ele não gostava, aquilo que ele não concordava. Algumas coisas que aconteceram nesses seis anos de fúria que o chatearam. E, de verdade, se pá, ele tem razão. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se isso será bom para a carreira dele ou não, não sei. Mas aí também é problema dele. Ele poderia falar? É óbvio que ele poderia. Porém, ele que arque com as consequências, caso elas existam, né? Eu posso estar delirando também. Aí, beleza. O Henrique torna a fúria. Ele supriu muito, muito mesmo, essa necessidade que a gente tinha de ser um cara que resolvia round, ser um cara que sobrava mais, ser um mapa de impacto. Eu consegui focar mais nas minhas funções de natureza, de que eu achava que era melhor fazer para o time. Junto com o Vinny, a gente fazia um trabalho muito bom de domínio de espaço. O Vinão, ele era muito meu trader em algumas situações. E quando eu não podia, ele era o entre. E ele assumiu muito bem esse papel. Quando ele via que eu não podia, eu estou miado. Ou eu estou em outro lugar. Ou outra coisa. O Vinão ia lá e dominava o espaço. Ia lá, empurrava os moleques para frente. Ia lá, pá, pegar os lugares. E aí, o que calhou muito mal? Essa entrada do Henrique, ela veio junto com o Covid, mano. Isso aí quebrou muito o nosso potencial, né, mano? A gente ficou preso na NA, nós só treinávamos na NA. Os campeonatos eram só regionais. Eram os mesmos times de novo, de novo, de novo. Não tinha com quem treinar, mano. Sabe por que a NA ficou presa em Miami lá? Eu não tinha com quem treinar. Não tinha treino, mano. Essa foi a única época que a gente não treinava muito. Não tinha como treinar, velho. Você não tinha mais o que fazer no CS ali, que fosse mudar muita coisa e tal. Preso num mundo que você... Você vai treinar contra quem? Contra Liquid? Não, porque a Liquid eu jogava todos os torneios contra a Liquid pelos próximos meses. Eu vou treinar contra a... Eu acho que a Complex nem existia na época. Contra... Era o time do... Nem sei quem era o segundo, o Tyre 2. Os outros caras. Era Liquid, mas alguma coisa, não sei. E aí, pô, chegou na minha época que, pô, não tinha o que fazer. Nós jogava, nós ganhamos os títulos na NA, nós estávamos indo muito bem. NRG. É... Esses caras aí, né? Então, esses são os caras que tinham pra treinar. Só que a gente não pode treinar contra eles, porque nós jogamos apurados contra eles, tá ligado? Então, chegou num ponto ali que nós... Tinha o nosso plano de jogo, as estruturas ali, nós mudava de um jogo pro outro. A gente treinava algumas horas por dia. Jogava uns Pugs, trocava ideia, tentava masterizar as coisas. Mas... Não pegou muita coisa, né? Porque a gente perdeu esse momento aí, né? Eu acho que se a gente tivesse vivido nessa época aí, um cenário normal... Eu acho que você poderia estar falando... Eu não estaria aqui hoje. Seria um exemplo disso. Poderiam ter acontecido diversas coisas. Eu acho que muitos pra melhor. Mas... Seria diferente, com certeza, né? Eu acredito que o time nessa época, ele teve um potencial auge da FURIA. Um aspecto geral. Porque casou muito bem, mano. Casou muito bem o nosso estilo de jogo contra o estilo de jogo dos caras. Porque nessa época, tinha muitos times aí no Tair 1 que tinha jogadores que não eram mais... Não eram novos. Eram jogadores que, depois de alguns meses, ou pararam de jogar, ou foram pro Tair 2. Jogadores que eram mais velhos já. Não tinha entrado essa nata nova de molecão que era... Não tinha Monesi, não tinha Donk. Não tinha Shiro, Axile... Porra, não tinha nada. Era Navi com Edward, Zeus... Uns caras que a gente tinha muita vantagem em várias situações. Trocação, mira, Wonderful. Não tinha ninguém desses caras. Então, eu sinto que nessa época, a gente tinha uma edge em cima desses caras, tática. E a gente tinha jogadores com potencial suficiente pra trocar na mira. Então, isso é um puta de um... Tem uma relevância muito forte de mira no CS, né? Tipo, não sei se vocês enxergam isso como o profissional enxerga, mas a trocação ser time faz toda a diferença, irmão. Não importa... Se você levar o Kerrigan pra jogar... Agora tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Algum time Tair 2 do CS brasileiro, quem sabe? Vocês imaginem um aí, Tair 2 que joga nacionalmente aqui? Se você botar o Kerrigan nesse time, o parceiro... Ele não vai conseguir fazer... Chegar numa final de mira com os caras. Ele não vai mudar muita coisa. Ele consegue elevar o nível dos caras até certo ponto. Você vai chegar num teto ali de skill do time. E aí você precisa de caras novas, você precisa desenvolver os gameplays que você tem pra desenvolver. E se você não conseguir crescer mais, você não consegue. É difícil, é dinâmica, tá ligado? Então, é... É, vocês podem se situar como quiser. Mas nessa época tinha muitos jogadores mais velhos que não eram tão fortes de mira. E a gente criava essa vantagem tática e conseguia resolver na mira muitos rounds, né? Tipo, taticamente na mira. Porque nessa época os caras jogavam muito assim ainda, né? Muito bonitinho, os caras tinham estratégia pronta. Era sempre preto no branco, 8x80. Era muito mais fácil você desenvolver o jogo com os caras. Você criar a bagunça, você impor seu jogo, impor ritmo de jogo. As trocações eram mais favoráveis pra gente em várias situações. Essa mesma época foi a época da Krieg. O Virão rasgava de Krieg. Eu rasgava de Krieg. Depois que o Cacerato também pegou a Krieg e o Yuri. Rapaziada destruindo de Krieg. Nessa época aí, se teve um momento da Fúria que a Fúria tinha o mundo de jogar um Major e... E não ser um underdog máximo, tivesse um favoritismo pra ganhar um Major, seria esse, mano. Era a Fúria de Krieg com um estilo de jogo... Onde você punia muito disso, né? Dos jogadores sempre mais velhos que não estavam adaptados à Krieg. Taticamente, eles não eram tão bons desenvolvidos como era hoje. Não eram tão dinâmicos. Eram jogadores um pouco mais abaixo da média, por assim dizer. Então você tinha... Se você pegar nessa época aí, você deve me ajudar a lembrar. Minha memória é péssima. Mas se você pegar o top 5 times dessa época aí... A gente, inclusive, entrou no top 5 dessa época, né? Todos esses times do top 5, mano... Eles eram compostos de um ou dois star players que eram bons. Mas às vezes era um só. Acho que a Navi era um só, por exemplo. Era... Sim, eu tô depois... Na Navi tava... Era dois, né? Na Navi, Electronic. Aí você tinha três caras mais velhos. Você tinha... Vocês devem lembrar dessa época. Não lembram das linhas dessa época aí. Mas eu lembro que vários times do top 5 ali... É Vitality, mano. É Vitality mesmo. Outro time, mano. E era... Nem lembro quem jogava, mas era... Os caras não tinham esses jogadores desse nível, desse porte que hoje em dia tem, né? Se você pegar hoje, o Tyre 1 hoje, top 5 do mundo... Pode pegar e comparar aí. Pega 20... Todos os jogadores do top 5. 5 vezes 5, 25. Pega os 25 jogadores do top 5 atualmente. Quantos que eram dessa época aí, né? 2018, 2019. Muitos poucos que mantiveram no topo até então. A maioria trocou a line inteira, né? Os times mais fortes agora. Navi, Vitality... Os jogadores que são os star players deles. Os pilares, eles não existiam ainda, né? Os I.U. não existiam nessa época ainda. E ele é, incontestávelmente talvez, né? Mas, incontestávelmente, o melhor jogador do mundo atualmente. Esses caras não existiam. O Apex foi um dos jogadores que remanesceu. Na época era o star player dos caras, que era VP de meia, era o Kajerbaa, eu acho, mano. Nem sei. Então, enfim. Eu queria trazer esse ponto pra vocês, porque isso faz diferença. Isso importa. Isso faz muita coisa acontecer, muita coisa girar. E a gente, FURIA, eu, Art, como capitão, eu usava muito disso. Então, eu sabia que alguns times ali, a maioria deles, eram muito presos a ideologias um pouco estáticas, taticamente, né? E eu conseguia quebrar eles e criar uma situação favorável pra gente. Ah, eu preciso muito mijar, mano. Eu queria continuar o meu assassino, mas eu tô me abestindo, eu não tô me deixando terminar ele. Me dá um minuto. Então, nessa época, ela prejudicou bastante o auge da FURIA, na minha opinião. Ao a gente conseguir encaixar as peças que a gente tinha à nossa disposição. A gente trouxe o melhor auper da região, atualmente, que era o Henrique. E, possivelmente, até hoje, ele é a continuação do melhor auper. E a gente teve esse momento que a gente teve um sucesso, só que só na NA. Não tinha parceiro, não tinha major, não tinha porra nenhuma. Era NA só. Então, simplesmente, a gente fez o que tinha que fazer lá. A gente ganhou o que tinha que ganhar. A gente jogou o que tinha que jogar. E aí, aconteceu a trágica saída de Henrique. A questão do Henrique ter saído, ela foi... Falando a verdade pra vocês, mano. O Henrique, ele é um cara... Sendo sincero, 100%. É um dos melhores teammates que eu já tive como pessoa, mano. Ele é muito resenha, ele é muito da hora. Ele, mano, a gente quebrava muito pau dentro do server, velho. Na moral, muito pau a gente quebrava. Porque ele é mais essa parte old school. O Henrique é aquele auper mais paredão, tá ligado? É mais poste. Mas ele fazia muito bem esse trabalho. E o Henrique, mano, se ele sobrava em qualquer situação, 1x3, 2x3, 2x4, 3x5... Meu parceiro, botava o Henrique contra o x1, contra qualquer jogador, mano. Até hoje, ao invés de jogar no Imperial, velho. O Henrique sobrava no clutch, eu falava, ó, já ganhou. Ele ganhava de glock contra... Ele é louco, mano. Tipo, ele é muito bom. Ele sabia, ele tinha um faro muito bom pra clutch. Então o Henrique, ele amassava, mano. Ele tinha, claro, os problemas dele, que a gente enxergava que era a falta de dinamismo, né? Então quando eu falo, sabe aquele auper que eu falei pra vocês? Que ele precisa ter um impacto no início do round, uns 20%, 80% resolver? O Henrique era mais 10% pra 90%. E algumas situações de mage round ali, que ele precisava fazer alguma coisa... É o exemplo da Nucky, tá? Que era onde eu mais falava Henrique, caralho, presta atenção, Henrique. Era assim, ele tava na Nucky, jogando get, aí os caras não caia fora. Aí Henrique fazia o quê? Henrique ia lá pra base CT. Aí se ele ia pra lá, parceiro, esquece, mano. O pau podia quebrar, podia ser 4, o pau apareceu e ser 4, podia pular Ciclid, pular entra A, o pau pra B. O negro tava lá, o jacaré tava lá. Cravado no terra. Cravado no terra, terra é meu, terra é meu, terra é meu. E ele funilava, né? Ele entrava num funilzinho ali que ele ficava só cravado. Se passasse na mira, parceiro, era caixão, mano. Só que isso pecava em alguns aspectos, em outros mapas também, na mesma situação. Que faltava a leitura, o entendimento do mapa, o dinamismo dele sair e fazer outras coisas. Ele, mano, pô, eu tô aqui fora cravado, os irmãos que acabaram. Falta cantando lá no Secret, o Art tá gritando ajuda, 3 Secret, ele ficou papapá, e faltar ele complementar, tá ligado? E aí a gente quebrava muito pau, e o Henrique melhorou, aos poucos, com isso. Mas esse era o maior peso que eu tinha nele, que o Guerri tinha também, dentro do jogo. Não era nada demais, não era o fim do mundo. Tanto que hoje, você percebe que o negro, ele é outro jogador, nesse sentido. Inclusive tem uma play que eu chamo de Henrique, o play do Henrique, que ele é na NUC, inclusive, de CT, tá? Pra você ver como ele evoluiu pra caralho nesse mapa, porque ele não jogava o NUC na época, ele era veto dele. Então ele teve muita dificuldade de adaptação na NUC, que é a play que eu chamo de Henrique, que é muito forte. Ele começa de CT, de AWP, aí ele vai Get, cai em cima do HUT, e entra a porta, e mata o cara lá na back-lob. Genial. Play maravilhosa, não sei se foi ele que fez ou não, mas quando a gente veio treinar no Brasil, ah não, jogo contra Imperial, a gente foi jogar aquele jogo contra Imperial na valendo vaga pra Dallas, a gente viu na demo lá que ele fazia bastante. Então você vê que ele adaptou bem o jogo dele, não era um problema eterno, né? Só que o que aconteceu? Nessa época aí, o Henrique, que a gente tava preso em Miami lá, os caras queriam comprar muito performance. Fala, nego, você não pode beber álcool, você não pode beber nada, você não pode sair pra festa, nego, se você tiver na semana de treino, você não pode sair sexta-feira, se tiver que fazer alguma coisa no domingo, dia, semana de campeonato, isso é o que falavam, tá? O Akari falava, o Henrique falava pra ele, fala, nego, ó, tem jogo segunda-feira, hoje é sexta, você não pode beber, não pode tomar uma cervejinha, você não pode sair, você tem que tá, ó, beleza? Essa é uma ideologia que tentaram aplicar na Fúria de ultra, ultra desempenho, ultra não sei o que, é, mano, alimentação nessa época aí, até ter uma forçada de veganismo ali, o Kassarato foi vegano por um ano e meio, eu fiquei um mês ali, tentando buscar aquelas porcentagens de, de desempenho ali naquele 1%, você vai, mano, Henrique, você pode ser 1% melhor se você não beber, se você só treinar, se você não ir pra festa, se você não sair e tal, ele é um cara que você conhece, vocês conhecem o Henrique mais que qualquer um, né, mano? E aí, é, pesavam muito na do Nego, tipo, o Guerri, o Akari, pesavam muito na cabeça dele, de, tipo, você não pode fazer nada, você não pode sair, e ele se sentia um pouco aprisionado, é, em relação a isso, né? E aí, houve discussões, é, de tirar o Henrique do time, é, por conta disso, isso é o que, não foi falado na época, né? É, o que deu a entender é que ele saiu por vontade própria, e, isso casou um pouco, na época, porque, o time do Lucas, se eu não me engano, tava tendo um certo sucesso, e a gente teve um evento lá que, hã, eles tavam juntos no evento, e eles, se aproximaram mais, e, eu imagino que ele tinha passado essa vontade de querer jogar com os caras, mas, grande parte da vontade dele, imagino eu, e isso ele pode falar por palavras dele, tá? foi impulsionado pela pressão que tinha nele, né? E o Henrique vacilava às vezes, mano, ele acordava em cima da hora, dormia errado, isso ele podia melhorar de verdade, mas, hã, ele foi cortado da line-up, por causa desses problemas pessoais dele, né? Não por causa de desempenho, querendo ou não, foi o que eu falei no começo, né? Quem você tem de alp no Brasil, pra suprir o Henrique? Esse tio Fallen, tava em outra vibe lá, outro time, outras ideologias dos cabeças, outras ideias, que não gostava da gente, a gente não tinha relação com eles, que tava querendo levar o Kassiato e o Rio pra lá, tal, é tudo que é custo, e você tinha... ninguém, não tinha ninguém, mano, nessa época aí, o KNG também não tava no time do Henrique, eu acho, né? Mas, era outra vibe, se os caras tão tirando o Henrique, porque o Henrique é baladeiro, imagina trazer o KNG, era insustentável essa ideia, então não foi sentido nenhum, então o Henrique, ele foi meio que empurrado, por isso, né? Então, acho que essa foi a primeira decisão, que prejudicou muita gente, mano, porque a gente veio muito de uma, de uma crescente boa com o Henrique, e as peças se encaixavam bem, eu sou o Noia, fodido ali, que tá abrindo espaço, quebrando pau, tal, pra colocar o Henrique, o Kassiato, e o Yuri, na época, nessa situação de, mano, rapaziada, eu vou entrar aqui, vamos falar, não é inferno, eu vou entrar na inferno aqui na B, que nem o Noia, mano, a gente vai pôr pra B, eu sei que vai ter dois, porque eu já fiz uma putaria na A lá, eu sei que vai ter dois, o que que eu vou fazer, se eu entrar e matar o primeiro, acabou o round, acabou, vai pro próximo, ganhamos, se eu entrar e miaar o cara, ou se eu espontar o cara e morrer, tá vindo o Vini atrás de mim, tá vindo o Kassiato e o Yuri atrás de mim, ou só o Yuri, ou só o Kassiato que eu tô atrás de Lurker, trocou um pra um, sobrou um, se esse cara conseguir matar mais um por ventura, então morreu eu, vai resolver esse 2x3 do inferno, 100% das vezes, parceiro, nessa época ainda mais que esses 2x3 eram contra Z, o Z, o Edward, era contra esses caras 2x3, você não tá falando 2x3 contra Monesi, contra Donk, aí que entra grande parte da diferença, tá ligado? É skilldiff, esse cara é baludo mesmo, é diferente. Cara, no começo a FURIA era muito ditadura, o Henrique falava sempre, mas ele ficava bem puto, algumas concordavam, outras não, algumas eram excessivas, eu demorei quase um ano e meio, dois anos, pra convencer que eu poderia ver minha namorada e com o momento do ano, porque o combinado é que, combinado não, o que eu era obrigado era não poder ver ela, a não ser nas férias, ou só, porque a gente não podia, eu não tinha como ver ela, aí pô, quebrou o palco, quase que fiquei quicado nessa época aí, foi ameaçado de botar no banco, posso ter vida social, eu não posso beber, eu não posso fumar também, eu não posso usar nicotina pra acalmar, eu não posso, eu não posso me estressar, eu não posso reclamar quando a gente perde um round, reclamação era o que eu mais ouvi todo dia, arte, você tem que ser um atleta melhor, você tem que ser um líder, você não pode reclamar, você não pode chorar no mid-round, você não pode ser risco com os moleques, você tem que ser vibe pra cima o tempo inteiro, não, ele ia bater por um tempo de jogo, não tira a razão de algumas coisas, tá, fazer a opção em algum momento para a fúria, foi mano, a gente teve reunião com ele e tal, não lembro quando, acho que foi quando, a gente negocia com o Fallen, mas mano, o Fallen é um cara excepcional, ele é muito hard, ele pensa muito bem em CS, ele é muito aberto, eu quando o Fallen entrou, abri muita cabeça pra, ouvir ele, pra tentar o máximo possível, adaptar tudo que dava, pra fazer essa vinda, o melhor possível, só que aí, também, entrou junto com o BO aqui, mano, já tava, é muito difícil, o Tire 1, né, geral, top 10, já tava muito difícil de, de ser, ganhar, como era antigamente, era um pouco mais fácil pra nós, então tipo, a gente tava tendo a possibilidade de trocar, de frente, então a gente tava tentando fazer mil, uma coisa diferentes, e aí o Fallen zão mano, tipo, cabeça aberta pra caralho, foi uma coisa que me surpreendeu, pra caralho do Fallen, até falar, tipo, porque eu nunca falei isso, acho que abertamente falei em live, em, em entrevistas, e aí foi lá na Academy, e falou mano, o coach da Academy fala muito bem do drop e tal, ele é um jogador muito completo, ele faz muita coisa, só que o drop não tinha hate em alta, aí eu falei, Guerri, eu acho que o drop, ele não vai encaixar bem e tal, tipo, eu não acho que é a melhor ideia, porque, a gente precisa de firepower mano, a gente precisa de firepower, eu não preciso de mais suporte, eu não preciso de mais boneco pra trás, eu preciso de firepower, eu não preciso de entre mais, eu tenho vini art, e, terceiro, entre, não mano, eu preciso de firepower velho, o drop é muito bom tá, foi um dos melhores teammates que eu tive, ele fazia o que tinha que fazer, ele fez muito jogo sujo, eu vou chegar nessa parte, depois eu falo, mas, ele não era a peça que a gente precisava, times precisam de peças meu parceiro, times precisam de peça, a Navi não tem 5 estrelas, a Navi tem 2, a Navi tem JL e tem Wonderful, os caras tem 3 caras que somam, como tem que somar, a Oak vai sentir saudades, ah mano, sempre sente saudades no geral, das coisas, mano, Cacerato e o Iriam, são os caras que eu vivi há muito tempo, né mano, vou assistir saudade pra cá, pô, mas, espero poder, conhecer as nossas pessoas aí, pra me apegar também, saudades da rotina, da resenha que a gente tinha, acho que, ele falou, já até a gente também falou, meu coach chegou a me avisar que a Fury tava sonando eu, mas, tipo, como ninguém veio falar comigo, o cara falou isso pra mim, como ninguém veio falar comigo, eu nem sabia que era de real, né, e aí eu, acendei o contrato com o time de novo, poderia ter conservado outras coisas, a gente foi meio que moldado ali nessa, nessa guerra ali, né, você estuda aí, metade que tá falando eu aí, já me xingou pra cá, xingou todo mundo, Juninho, Honda, então, mano, pode perguntar pra qualquer cara que passou na FURIA, Drop, Honda, Safe, Juninho, todos eles que vocês viam, como o Vini também sofreu hate pra cá, eu sofri bem, bem menos que hate, eu sofri mais do que com a Cacerato e Uri, aqui, a gente jogou Uri, Cacerato, Arte, Vini e Guerri, o que o Guerri jogou? Hipó que quebrou, já recebeu proposta, já mano, já, tem mais reunião marcada, troquei ideia, é isso pessoal, basicamente, eu, mano, vou torcer muito pela FURIA, porque eu sou o torcedor da FURIA, vou torcer também muito pelo Arte, espero que ele encontre aí um time à altura dele, que ele faça muito sucesso, acho que tem vaga, como eu já disse, em todos os times do Brasil, tem vaga em alguns times da Grin, acho que ele pode pintar na Liquid, né, não é loucura pensar nisso, só lembrando vocês rapidinho, rapaziada, aqui ó, o Vivendo de CS, ele ainda tá com preço promocional, mais de 50% de desconto, então pô, se você quer mudar de vida com o CS, ou então se você quer viver de internet, mano, o Vivendo de CS, ele vai te ajudar, porque lá, eu vou te dar todos os meios para isso, lá você vai aprender a editar do básico avançado, desde um simples corte, ou sonorização de vídeo, até, mas que em 3D animado, uma baita transição, enfim, você vai aprender também Photoshop, Web Design, Ocean Design, que é a novidade aí, então mano, o Vivendo de CS, não perca a sua vaga, tem uma comunidade muito boa no Discord, que inclusive eu participo, e é isso guys, eu e eu vou ficando por aqui, quando ela quer saber o que eu tenho, dentro da mala, só faz por alto, mais de 100 mil eu não tô brincando, nós tá contando, de monte, inveja, até que é brincadeira,